É, meu filho, 3 horas da tarde, o sol já se pôr, já se pôr, já se pôr aqui. Eu gosto de pegar esses tamanguinhos que vão sair na foto. Água mineral, essa é mineral mesmo. É água de torneira comercializada não. É o suco que eu mais gosto do mundo. Só tem ele, vou chamar de foto. É as vésperas do carnaval, a gente veio aqui dar uma, fazer uma trilha. Já abre o seu parafernália. Tem chave aí até para abrir a casa branca. Só falta arrumar uma bicicleta aqui dentro. Até a porta da casa branca ele abre. Só falta arrumar uma bicicleta. Porque a Deus deixou ele até hoje. Vou mandar galhar que a gente tem mais de 20 quilômetros pela frente ainda.